Antes de eu falar quais foram os melhores e os piores filmes de super heróis de 2017 eu preciso mostrar essa camiseta sensacional da Red Bug que eu ganhei, eu adorando esse final de ano, olha essa camiseta do Groot, que legal, foi uma camiseta melhor que a outra. Eu vou mostrar as camisetas que recebi da Red Bug e você ainda pode ganhar uma camiseta deles além de um desconto que eu vou explicar como funciona no final desse vídeo, depois da última pergunta, então fique ligado para saber mais sobre as camisetas Red Bug. Não adianta eu querer inventar muito. O público do Nerd Rabugento quer mesmo é falar sobre filmes de super heróis. Então naturalmente eu deveria fazer a lista sobre qual o melhor e pior filme de super herói de 2017. E é isso que eu estou fazendo. Antes deixa eu comentar uma coisa que eu acho extremamente importante. Quando eu faço uma crítica, uma análise de um filme, geralmente acontece de eu estar influenciado pelo hype, pelo momento, ou pela empolgação ou não que eu tenho em relação a um filme. E é claro, isso não acontece apenas com filmes de super heróis. Existe um negócio chamado cabine, que para quem não sabe é a projeção exclusiva para jornalistas que os estúdios fazem antes da estreia de um filme no cinema, e eu vou a essas cabines. Nessas cabines vira e mexe, assim que a projeção acaba, às vezes ainda dentro da sala vem alguém me perguntar o que eu achei sobre o filme que eu terminei de assistir. E eu odeio quando isso acontece. Eu preciso de tempo para mastigar um filme, para pensar nos detalhes, nas qualidades, nos defeitos. É impossível eu dar uma opinião concreta assim imediatamente. E o imediatismo da internet atrapalha um pouquinho mais. Imagine que eu preciso soltar um vídeo o mais rápido possível para aproveitar o momento, para aproveitar o hype e alcançar esse público no momento que esse público ainda está procurando por aquele assunto. Tem gente que vai dizer que essa pressa é boa, que assim eu passo a minha opinião verdadeira, mas não caia nessa. Eu realmente preciso esperar a poeira baixar para eu ter certeza sobre o que eu achei sobre um filme. Já teve filme que eu achei que eu tinha adorado enquanto eu estava na sala do cinema, mas assim que eu entrei no meu carro e saí do estacionamento do shopping eu já estava gostando menos. Essa pressa pode criar problemas não só para mim, mas para todo mundo que fala sobre cinema. Depois que eu solto um vídeo, aquela opinião está imediatamente na internet, e se está na internet, automaticamente é verdade. Eu já me arrependi mais de uma vez de certos vídeos que eu fiz na pressa, tanto que parei de fazer assim e até já perdi o hype de alguns conteúdos. Como diria o poeta moderno Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Por isso eu decidi rever alguns filmes de super-heróis nas últimas semanas e talvez a minha opinião sobre alguns deles tenha mudado um pouco, então essa lista sobre os melhores filmes de super-heróis de 2017 talvez mostre uma visão um pouco diferente dos vídeos exclusivos de cada um dos filmes. Então vamos ao que interessa, do pior para o melhor. Inumanos. Aí alguns de vocês vão dizer que Inumanos não é um filme de super-herói, é uma série que não deveria estar nessa lista, mas eu assisti dentro de um cinema IMAX um filme de duas horas dos Inumanos, então ele entra nessa lista sim. Em último lugar, mas entra. Reza a lenda que Inumanos era uma ideia de um executivo da Marvel que queria vender bonequinhos, e aí ele forçou que o filme fosse feito, mas ninguém queria e virou série, que ninguém queria do mesmo jeito. Aí a palavra já tinha dada e eles não tinham como voltar atrás. Como filme é uma coisa terrível. Como série talvez não seja pior do que Punho de Ferro, mas é terrível. Inumanos é aquele projeto que ninguém queria cuidar e que parecia que ninguém se importava. A pior ideia de um filme de super-heróis de 2017. Lego Batman O Filme É um filme, passou no cinema, então está na lista, mas apenas para ser a segunda pior coisa de 2017. Com o sucesso de Lego O Filme os estúdios decidiram tentar ganhar ainda mais dinheiro com isso, só que parece que a ganância não gera boas ideias. Lego Batman O Filme é um amontoado de clichês, uma correria desmedida, cheio de piadas forçadas, e mais piadas forçadas, tudo com muito pouca graça em torno da idéia de um personagem egoísta e narcisista que precisa formar uma família. Fazia tempo que eu não sofria tanto dentro de um cinema e eu saí dele com a sensação de que os estúdios estavam tirando sarro com a minha cara. Guardiões da Galáxia 2 O primeiro Guardiões da Galáxia nos apresentou os personagens mais queridos da galáxia Marvel, conquistou o público com seu humor e deu uma sensação de que eles formavam uma grande família e teve sucesso merecido a ponto de influenciar outros filmes de super-heróis. A trilha sonora de Esquadrão Suicida e Thor Ragnarok, que o digam. Já a continuação foi um caos absoluto, com roteiro bagunçado, sem objetivos, com humor incrivelmente forçado e sem graça, apoiado numa gritaria em forma de risada para contar para o público quais seriam os momentos engraçados. Eu tentei rever o filme e não consegui passar da cena inicial. Apenas um visual bonito e uma trilha sonora não transformam o humor tosco em um bom filme. Guardiões da Galáxia 2 perdeu a pegada emocional e parece que só existe para preencher um buraco no calendário de filmes da Marvel. Liga da Justiça Eu gostava muito de acreditar que o universo cinematográfico da DC Comics estava bem pensado. Eu gosto de Homem de Aço, eu gosto de Batman vs Superman, mesmo com os problemas que esses filmes têm. A minha impressão era de que esse universo estava se encaminhando, mas de repente a Warner decidiu trocar as peças do carro no meio da corrida e Liga da Justiça virou o Quarteto Fantástico da DC Comics. O Quarteto Fantástico passou exatamente pelo mesmo problema. Trocaram de diretor, mudaram a história e refilmaram metade do filme semanas antes da estreia virou um Frankenstein e deu no que deu. Eu não quero nem ficar pensando no enredo medíocre de Liga da Justiça porque quanto mais eu penso, menos eu gosto. É um filme sem surpresas, com soluções toscas e o resultado é um amontoado de ideias ruins. Se Superman poderia derrotar o vilão com um pé nas costas, como ele mostrou que podia, então onde o sentido da Liga existir foi para trazer o cara de volta? Só um reboot salvo esse universo cinematográfico da DC. Mulher Maravilha. Então, se a solução para o universo cinematográfico da DC é dar um reboot, o problema para isso se chama Mulher Maravilha. Eu acho que desde que Hugh Jackman foi chamado para viver o Wolverine nos cinemas, ou quando Robert Downey Jr. virou Tony Stark, nenhum outro ator tinha encarnado de forma tão carismática uma personagem quanto Gal Gadot. E o filme da Mulher Maravilha, que não é exatamente a melhor coisa do mundo, o roteiro tem os seus bons e maus momentos, entrega, Gal Gadot rouba a cena, o Chris Pine interpreta o próprio Spine, o vilão é ruim, mas o resultado, como planejado, colocou a personagem, que já tinha roubado a cena em Batman vs Superman, numa posição confortável entre os super-heróis do cinema. E foi isso que criou um problema para Warner. Como agora fazer um reboot do universo cinematográfico com uma Mulher Maravilha tão carismática e sucesso de bilheteria? Ferrou. E entramos agora na reta final para dizer qual o melhor filme de super-herói de 2017, mas aqui a gente tem um problema. Deixa eu fazer uma pequena analogia. Quando os filmes de faroestes passaram a conquistar um grande público no começo da época do cinema, eles eram basicamente filmes de ação, aventura, correria, em cima de cavalo, dando tiro contra índios e foras da lei, adoro o termo fora da lei, e com o sucesso eles passaram a ganhar aspectos diferentes, passaram de ação para drama, para tragédias épicas, para comédias, e o gênero não estava mais preso na ação e aventura. E estamos vendo essa evolução agora com os filmes de super-heróis. Por exemplo, Thor Ragnarok é mais do que um filme de super-herói, é uma comédia com super-heróis. Outro exemplo é Logan, que é um road movie dramático com super-heróis. São filmes que podem facilmente se encaixar em outras categorias, pois agora tem roteiros que experimentam, que vão além do padrãozinho de um super-vilão que quer destruir o mundo ou ficar rico. Estamos vendo a evolução dos filmes de super-heróis. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok é um filme que fica melhor cada vez que eu assisto. É uma bobagem gigantesca, é uma molecagem divertida sobre como o Deus do Travão precisa montar um time para salvar Asgard. Não passa nem perto da seriedade dos primeiros filmes toscos do Thor, e é por isso que é muito bom. É a Marvel assumindo seu lado comédia, que ela já tinha apresentado no primeiro Guardiões da Galáxia, mas que se perdeu em meio a piadinhas ruins. E o Chris Hemsworth? Ele finalmente acertou, deixou de ser um deus nórdico sem expressão, um bravo meio panaca, para ser um deus nórdico divertido. Thor Ragnarok é uma das melhores comédias do ano, se não for a melhor. E eu acho que finalmente vai dar um Oscar para a Marvel de Direção de Arte. Logan. Já Logan é um drama para gente grande, é um filme denso, tenso, com tremendas atuações. Por causa de Logan eu até perdoo Hugh Jackman por causa da sua atuação em Wolverine Origins. E aqui ele carrega o filme nas costas com maestria. E o Patrick Stewart, que é um ator do cacete, ele merecia uma indicação ao Oscar pelo seu Professor Xavier envelhecido, senil, amedrontado, eu não me surpreenderia nem um pouco se ele fosse indicado. E tem a Daphne Keane, que é a menina que rouba a cena no papel de Laura, ela preenche a tela, ela briga pau a pau com o carisma do Hugh Jackman. O legal é saber que a menina tem pais de atores e eu acho que a gente viu aqui a estreia de uma grande atriz que vai ser lapidada e que vai ter o seu nome nos anais do cinema. Eu revi Logan esses dias e apesar de não ser perfeito, de ter uns probleminhas chatos no roteiro, é muito bom de assistir. Saiu uma versão para o cinema chamada Logan Noir que nada mais era do que o filme em preto e branco. E essa versão parece que deixa tudo mais legal. Tire a cor da sua TV e reveja Logan em preto e branco e se surpreenda com um dos melhores dramas de 2017. Pois é, eu compliquei tudo, defini que Thor Ragnarok é uma comédia, que Logan é um drama e que ambos podem flutuar fora do padrão básico dos filmes de super-heróis, então vamos ao melhor filme de super-herói de 2017, aquele que se encaixa perfeitamente nessa categoria. Homem-Aranha De Volta ao Lar Ah, mas De Volta ao Lar não é o melhor filme de super-heróis, Logan é um filme muito melhor. Você ouviu o que eu disse, né? Ah, meu Deus. De Volta ao Lar é tudo o que um filme de super-herói precisa ser. É divertido, emocionante, excitante, bobo, engraçado e que não desrespeita o maior ícone da Marvel, o Homem-Aranha. Tá longe de ser perfeito. Mas é o filme de super-herói que a gente precisava. A ideia de não perder tempo contando a origem do personagem e de focar no fator adolescência Peter Parker foi a melhor escolha dos roteiristas. Como o personagem já estava desenvolvido na cabeça do espectador, o enredo não sofre para entregar emoções genuínas em relação a ele. O Tom Holland funciona demais como Peter Parker. Um moleque ansioso, que erra, que tem problemas adolescentes reais. E ele é um jovem ator bem carismático. O Michael Keaton detona e entrega um vilão equilibrado, capaz de fazer o público sentir empatia por ele. Ou ele se é assustador na mesma medida, como nas cenas com o Tom Holland, onde os dois conseguem duelar em momentos bem intensos. E o elenco de apoio ajuda demais. A Marisa Tomeita é incrível, o Robert Downey Jr. e o Jon Favreau ajudam a história a andar. E o Jacob Batalon, que interpreta o Ned, o melhor amigo do Peter Parker, se mostra um comediante de mão cheia. Um monte de fanboys reclamou que esse não é o meu Homem-Aranha, aquele que eles gostariam de ver, que é diferente dos quadrinhos. E provavelmente eles estão certos. Mas esse barco dos personagens de quadrinhos serem iguais no cinema já saiu faz tempo e não vai voltar. A encarnação do Wolverine no cinema é diferente dos quadrinhos. O Thor não passa nem perto. E por aí vai, são mídias diferentes. Aceitem. E esse Homem-Aranha é um personagem que carrega o entusiasmo da juventude, a ansiedade da adolescência e a confusão de que ele não é nem uma criança nem um adulto, ele é um jovem que precisa descobrir como ele se encaixa no mundo. Tudo isso faz de Homem-Aranha de Volta ao Lar o melhor filme de super-heróis de 2017 dentro daquele padrãozinho do que é filme de super-herói que eu expliquei. Então, que venha o mimimi. Pra você, qual o melhor filme de super-heróis de 2017? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever pra assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Olha só a caixa da Red Buggy que eu recebi. Vamos ver o que tem dentro dela. Olha, tem uns Toys-Arts na embalagem. Tem essa do Mario. Olha, tem laranja mecânica. E essa camiseta aqui, parece que é o olho que tudo vê. Olha esse Spock, que legal. E tem uns pôsteres, dá até dó de abrir. Godzilla, Rick e Morty, tem o Zeca Urubu. São pôsteres bem legais. E tem o que mais aqui, deixa eu abrir. Olha, uma caneca, caneca do Akira. E tem mais camisetas, eu vou ter camiseta pro ano inteiro. E mais camisetas da Red Buggy, tem um V de Vingança aqui atrás, e é camiseta pro ano inteiro mesmo. E tem essa camiseta, com o Groot no bolso, a Hydra, Thundercats, Aliens Inside, e tem os pôsteres. É isso, e a qualidade das camisetas me surpreendeu, viu? Camisetas legais. Mas seguinte, a brincadeira não para por aqui. A Red Buggy vai dar 10% de desconto pra quem comprar a camiseta usando o código do cupom RABUGENTO, e esse código é válido até o dia 31 de dezembro de 2017. E você acha que para por aqui? Não para? A Red Buggy, além do desconto, ainda vai dar um brinde pros rabugentos. Tudo o que você precisa fazer é entrar na loja da Red Buggy, o link está na descrição do vídeo, e procurar um produto que tenha a marca d'água do Nerd Rabugento na imagem e tirar um screenshot dela. Entra na loja, procura pela marca d'água, e quando você encontrar você tira um screenshot e manda um e-mail para falecom.com.br o primeiro e-mail que chegar com a imagem correta ganha o brinde. Essa brincadeira é válida até o dia 31 de dezembro de 2017. E não se esqueça, tem 10% de desconto pra quem comprar na Red Buggy e usar o cupom RABUGENTO. Aproveita! Se você não concorda com o conteúdo desse vídeo, ok, você não é meu inimigo, não precisa me odiar, não precisa me xingar. Você só tem uma opinião diferente. Opiniões diferentes servem pra mudar o mundo. Não espere que todo mundo pense que nem você. Vale lembrar que super-heróis talvez sejam a coisa mais importante entre as menos importantes que você precisa deste mundo, realmente vale a pena ficar chateado por causa disso?